Prontos contra o Ceará, pelo Brasileirão. Parte para o campo de ataque, o Eusébio botou bola na frente. Boa chegada do time do Ceará com o Felipe. Tentou a cabeçada, joga do Júlio César! Foi buscar Júlio César, uma cabeçada que parecia devagar, em câmera lenta, mas você vê como ela toca no chão, toma o caminho do canto direito, salta e dá um tapa na bola, Júlio César! 4 a 4, Fluminense e Grêmio. América 2, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. E o Internacional vai vencendo o Bahia por 1 a 0. Vai embora o Osvaldo. Deu uma pedalada, chegou no fundo. Olha a tentativa do João Marcos! Foleou, mas chutou pra fora. Eu não sei se é só em jogo de televisão, mas quando tem televisão, o Osvaldo é um cisco. Ele é muito rápido, ele vai pra cima, ele sabe brigar. E pra mim, ao lado do Wellington Lendo Figueirense, são as duas revelações desse Campeonato Brasileiro. Pra você que é fã do Fred, fica ligado no show do intervalo que ele fez 4. E o Felipe Azevedo pode fazer o primeiro do jogo de Fortaleza. Bateu pra fora! Recebeu em situação boa, em posição legal. Tinha a opção do toque pro lado. Ele recebe, vem pra dentro. O Júlio César sai. Tinha um companheiro colocado aqui dentro, mas ficou um pouco longe do Felipe. Tem que bater no gol essa bola, né, Caio? Tem que bater, tem que bater. Ele tentou dar com a parte de dentro do pé pra fazer aquela curva. Você vê que na hora que ele chuta, ela sai reta. E aquilo que a gente tinha chamado atenção, se a defesa do Corinthians insistir com essa linha de impedimento, como fez o Leandro Castan, e sair errado, fatalmente os atacantes rápidos do Ceará vão sair cara a cara com o Júlio César. Olhou pra direita, bolão pro Osvaldo, dominou e encara o Fábio Santos, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo. Ela não tinha endereço certo, não. Achou ali no meio do caminho o chute do Osvaldo, o corpo do Leandro Castan acabou saindo no lucro o Osvaldo. Mas agora o Corinthians fez o correto, você viu que dobrou a marcação. O Ralf chegou ali próximo ao Fábio Santos pra dar um suporte. Aí já dificulta a vida do atacante. Thiago Humberto bateu o escampeio, desvio perigosíssimo no primeiro lance do Leandro. Tentou e não conseguiu alcançar o Osvaldo. Ceará rondou de novo o gol do Júlio César, dá uma olhada. Pelo time do Ceará com o Osvaldo. Gol, a bola pro Eusébio. Mais uma vez sobe o torcedor do Ceará com a cobrança do escanteio. Vai pra cobrança do escanteio, o time do Ceará. Leandro Chaves bateu, bola pra dentro da área. Submitirou o Alessandro no rebote. Ela não saiu. Recebeu boa bola do Moraes. Faz uma abertura também muito bem feita pro Fábio Santos. O Danilo chegou na área, o Fábio Santos cruzou a bola pro Danilo, passou por ele. Emerson dominou. O torcedor do Ceará quer que o juiz marque falta do domínio do Emerson no braço. O Emerson quer. Escanteio. Isso aí é braço, né? Foi manga da camisa ou foi peito? É, mas dá a sensação que agora ele deu uma ajeitadinha com o braço, sim. Acho que escapou um pouco em relação ao ombro. Mas ganhou o escanteio do time do Corinthians. Bateu o Moraes. Bola pra área. Tirou o Fabrício. Completou o João Marcos. Ela volta pro Moraes. O time do Corinthians um pouco mais no campo de ataque. Moraes limpou, trouxe pro pé direito. Bateu pro gol. Pegou, largou o goleiro. No rebote. É tentativa do Leandro Castan. A bola vai embora pela linha de fundo. Aí o Moraes justifica. Vai pra dentro. Vai pra cima. Agora há pouco deu um bom passe pro William. Agora foi pra cima da marcação. Bateu pro gol. E teve a chance. A equipe do Corinthians. Você tá ouvindo o tempo todo o Tite gritar. Moraes, Moraes, Moraes. E os jogadores estão tocando a bola no Moraes, no Moraes, no Moraes. Olha o Fábio Santos. Na cara do Fernando Henrique que pega. Bola retomada pelo Ceará. Quando o Emerson dominou, veio o Daniel Marques em cima dele. Osvaldo. Arrestou pro gol. Bateu pra fora. Chute perigoso. Foi lá o Júlio César. Não conseguiu chegar. Olha a curva que ela fez. Aí acabou sendo curva demais. Paulinho ou Alex. Os dois estão machucados. E o Paulinho suspenso. O Jackson de São Paulo vai saber depois dessa arrancada do Ramírez. Chegou na cara do Niel. Gol. Gol. Ramírez é o nome dele. Do Corinthians. Lançamento do Ralf pro Ramírez. Futebol tem estratégia. O técnico bola. O jogador se aplica. E tem o imponderável. Tem o surpreendente. Como o peruano Ramírez que sai do banco. Mais um meio-campista que entra. Recebe. Vai pra dentro. Dribla. E toca pro fundo do gol. Ramírez. Ramírez é o nome. 14 é o número. O Corinthians abre o placar em Fortaleza. O plenário da rodada. Aqui começou com o Vasco à frente. Ganhando do Palmeiras em primeiro lugar. Olha o time do Ceará chegando. Batida forte do Washington que acabou de entrar. Já entrou com a corda toda o Washington, Alisson. Pois é, Cleber. Já tava lá na área tentando o gol Washington com a 18. Logo depois do gol, o Dimas tirou o Michel com a camisa número 5. Aí é um placar que tá determinando a mudança. Indiscutivelmente é o placar que tá determinando a mudança de planos do Tite. Não falta. O Fábio Santos pegou pesado. Aí é pra cartão amarelo, mano. Não tem nem dúvida, né? Tem até direito ao cumprimento do Fábio Santos ali. Tranquilo. Cartão clássico. Cenário mudou. O Vasco vencia e o Corinthians empatava. O Vasco tava assumindo a liderança. Depois, empates nos dois jogos, tudo igual. Agora o Corinthians tá na frente. Ele abrindo dois pontos em relação ao Vasco. 38 minutos. Vai pra cobrança de falta o time do Ceará. Leandro Chaves bateu fechado. O Washington! Leandro Chaves bateu fechado. O que é o César!